Lindo sombras escuras nos caminhos teus Oh, não te desanimes, canta um hino a Deus Cada nuvem escura um arco-íris traz Quando em teu coração reinar perfeita a paz Se teu coração estiver em paz Bem contente, alegre, sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco-íris cada nuvem trá Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Se o viver é de luta cheio de amargor Mostra afeto aos aflitos age em seu favor E de tudo que sofres tu te esquecerás Fluirás doce calma se tiveres paz Se teu coração estiver em paz Vem contente, alegre, sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco-íris cada nuvem trá Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Vem após, negra noite Aurora matinal Fica o céu mais brilhante Após o temporal A esperança não percas Tudo vencerás Fugirás doce calma se tiveres paz Se teu coração estiver em paz Vem contente, alegre, sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco-íris cada nuvem trá Temos em paz Se teu coração está bom Vem contente, verdade? Vem contente, alegre, sempre te acreditai Pego arco-íris cada nuvem Nos mais forte musiquem